e fala aí meus amigos tudo bem deve fazer um vídeo aqui para mostrar para vocês a adaptação que eu vi no YouTube para passar a mig V8 sem gás para gás tá bom é começa aqui por essa pecinha pessoal ó e fazer esse furo aqui direto aqui passante nessa pecinha que vai dentro da tocha ela vai bem aqui nessa parte aqui ó entendeu é eu comprei o arame comprei o arame para mig com gás né eu faço final gás eu comprei essa pecinha aqui ó como diz o vídeo lá do YouTube né aqui é uma válvula de buzina de caminhão tá bom ainda vou passar vai da rosca nela ela vai ser usada junto junto com esse motorzinho aqui do carrinho ó tá bom que é 14 24 volts também tá bom então a gente vai colocá-las juntas e é isso daí tá bom a decorrer do vídeo aí eu vou mostrando para vocês como é que vai ser feito tá é a gente também vai ter que passar uma mangueira tá eu comprei a mangueira de rodoar tá ali no chão ali ó a gente passar ela por dentro da tocha aonde ela vai acionar o gás tá bom aqui eu já tenho o manômetro aqui ó eu comprei novo também tá bom e é isso daí pessoal o arame de um quilo aqui ó para uso com gás e é isso aí vamos montar nossa máquina e aqui pessoal ó e foi feito um furo aqui não dá para focar muito direito eu fiz um furo passante aqui e fiz um aqui por cima aqui onde eu vou colar um caninho aqui dentro aqui ó tá bom e depois fecha aqui por cima aqui ó que é para poder o gás entrar aqui por dentro aqui tá bom ele vai aqui ó e depois a tocha vai nele aqui ó tá bom para poder sair aqui dentro aqui do e aqui dentro da tocha porque ela já tem uns furinho já tá vendo eu vou dar uma limpada aqui nesse bocalzinho tá sujo mas aqui tá vendo eu já tenho a saída do gás original já tá bom então eu vou montar e a finalização vocês vão ver aí tá bom e aí o pessoal então tá aí ó ó e é ok pessoal e aqui ó a válvula instalada a mangueira tá eu tive que abrir um buraco aqui na na carcaça da máquina a entrada do gás por aqui ó ó e a saída aqui no azul e aqui a ligação dos dois fios tá bom da válvula e sobe vai para mangueira tá bom eu ia passar por dentro do e do essa capa preta da tocha mas eu coloquei por fora porque tá em teste ainda tá bom eu montei a montar a tocha lá em gol falei para vocês o caninho que eu adaptei naquela pecinha quadrada lá não deu para mim mostrar para vocês porque o celular tava descarregado na hora tá então como eu preciso da máquina urgente eu tive que montar e tô fazendo um vídeo de última hora aqui já para mostrar o final para vocês tá bom eu usei um caninho eu peguei uma entradinha de gasolina de uns carburador velho que eu tinha aqui tá bom quando é que tem a mangueira né e o resto é a montagem normal da tocha só isso tá bom é o furo lá tem que ficar reto por causa das laterais aqui ó senão não vai encaixar a pecinha preta tá bom então tá aí ó aqui ó eu já fiz alguns testes aqui ó falta agora só achar a peragem certa para fazer uns pontos legal tá bom a chapa aqui tá até um pouquinho mais enferrujadinha mas eu fiz um colhãozinho aqui ó tá vendo ó tá ficando bom cara e amiga e sem gás ela não conseguia fazer isso aqui ela furava entendeu então ficou bem melhor tá aí na sua máquina aí você vai ter que achar uma peragem e eu vou tá ligando ela para vocês verem é bom tá aí ó é bom eu coloquei aqui na operagem 6 vou deixar na 5 aqui tá bom que é onde tá dando para fazer uma solda melhor tá é então tá aí tá ligado agora a gente vai lá no cilindro o cilindro aqui ó a gente vai abrir o gás e aí e pronto que tá ótimo tá vendo e na hora que você aciona o botão da tocha não sei se dá para escutar tá tá vendo pessoal vou dar uns pontos para vocês verem ó trabalhar pessoal E aí E aí Então tá aí, ó Mig V8 sem gás Agora com gás, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, pessoal Deixa o seu like aí, deixa o seu comentário E se inscreve no canal, pessoal Vai vir mais vídeo novo pra vocês aí, tá bom? Essa máquina é minha de uso Que eu uso aqui nos finais de semana Nos projetinhos E agora vai ficar bem melhor as minhas soldas Tá bom? É isso aí, pessoal, um abraço a todos aí